Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou estar ensinando vocês a fazer iogurte caseiro Com tang de morango E uma caixinha de leite Aqui o leite no liquidificador Agora vou pôr o tang E agora vou estar batendo aqui no liquidificador Olha aqui pessoal como ficou Pra bater já no liquidificador Agora só botar na geladeira e tá pronto o iogurte Vou botar aqui pra servir no copo Fica igualzinho, gostoso também Igual iogurte mesmo Então é só isso Deixe seu like, se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau